Vocês estão acostumados no motorização que eu sempre trago os carros para que Henrique Oliveira, nosso consultor, teste-os. Hoje é diferente. Quem trouxe o carro foi o Henrique. O carro tá aqui atrás. Agora ele mesmo vai explicar que carro é esse e por que ele trouxe. Henrique, quer que vamos? Aliás, vamos não. O que eu vou testar hoje, que você já está bem acostumado com esse carro? É, o teste-drive de hoje é um pouco diferente. Eu trouxe o carro que eu escolhi para ser o meu carro do dia a dia e nós vamos andar hoje no Golf TSI Blue Motion, né? O Golf geração 7, 1.4 turbo, que a Volkswagen trouxe agora no final de 2013, já como modelo 2014, que como o próprio nome diz, é a sétima geração do Golf. Três gerações depois da última que a gente teve aqui no Brasil, o último que a gente tem, que está sendo feito ainda aqui no Brasil, é o Golf geração 4. Então, esse é um carro com uma plataforma MQB, que é a plataforma mais moderna da Volkswagen, também usada pela Audi. E é um carro bastante gostoso de dirigir, tanto na cidade como na estrada e vocês vão ter o prazer de hoje andar no meu carro. Bom, é um carro que foi muito esperado por todo mundo que gosta de carro. O Golf tem uma história muito interessante e eu lembro muito, quando era mais jovem, que via um Golf passar pelo menos os primeiros, de longe ele chamava atenção. O que é que muda daquele tempo para esse Golf de hoje? Eu acho que é um carro completamente moderno, com todos os sistemas e a modernidade que a indústria automobilista consegue colocar num carro hoje, mas que ele mantém a tradução de Golf. Acho que a Volkswagen nunca errou a mão em um Golf, são sempre carros bastante gostosos e prazerosos de se dirigir e eu acho que essa é a grande virtude desse carro. Para quem gosta de dirigir, o prazer de dirigir o carro. Esse é o diferencial. Bom, e quem vai ter esse prazer agora sou eu e vocês acompanham todos esses detalhes, agora no Motores de Açã. O novo Golf é realmente um carro que mantém as tradições alemãs. Conservador no design, mas extremamente competente na tecnologia embarcada. É um carro que está num nicho de mercado que, do mais simples com câmbio manual, ele parte de R$ 67 mil e chega a custar mais de R$ 100 mil o top de linha todo completo. Você tem parque assiste, você tem câmera de ré, você tem vários sistemas que estão embarcados no carro. Mas mesmo essa versão que a gente andou aqui, que não é a mais completa, ela tem um primeiro grupo de opcionais, você conta com uma configuração enorme, principalmente na parte eletrônica. Você configura faróis, você configura abertura de portas, você tem sistema keyless, que você não precisa usar a chave para abrir nem fechar, muito menos ligar o carro. Você configura a parte de som, sensor de estacionamento na frente e atrás. Então, ele é um carro cheio de recursos tecnológicos que lhe ajudam a ter um bom convívio com ele. Outro detalhe importante diz respeito ao motor. O desempenho é um ponto forte do novo Golf. É, esse carro tem um motor 1.4 turbo de 140 cavalos, que ele segue o que a indústria automobilística está fazendo hoje em dia, que é o downsize de motores. Então, você tem um motor com uma capacidade cúbica pequena, um motor 1.4, mais de 140 cavalos, que normalmente você só encontra no motor 2.0 aspirado. Então, é um carro que você tem uma boa potência, ele está muito bem ajustado junto com o câmbio de duplo embreagem de 7 marchas. Se você consegue um torque muito bom já em baixa rotação, o que torna um carro bastante vigoroso para você dirigir na cidade, tendo também potência na estrada. Aliado a isso, a uma boa potência, uma boa elasticidade, você tem um baixo consumo. É um carro que se você não apertar muito, você consegue fazer aí 10, 10,5 na cidade e vai para 13 na estrada. Então, eu acho que você consegue aliar com esse tipo de motor um bom desempenho com uma boa economia de combustível. No carro dele, Henrique Oliveira já rodou aproximadamente 2 mil quilômetros, o suficiente para conhecer bem o veículo e destacar o que ele considera mais relevante até o momento. Eu acho que ele tem a sobriedade de um carro alemão e o que chama bastante atenção, e por ele ser alemão, você tem um nível de acabamento muito bom, o carro é muito bem construído, você consegue andar em ruas de calçamento sem ter muito problema do carro estar batendo dentro. Você nota que ele é um carro de uma boa construção. Ele é um carro que tem muita estabilidade, mas não chega a ser um carro muito duro. Você consegue andar nas ruas aqui do Brasil com um certo conforto. Eu acho que esse é o diferencial do carro. Primeira fase do Test Drive concluída, deu para dar uma volta no novo Golf, senti um pouco do conforto que o Henrique tanto falou. Realmente o acabamento interno é algo espetacular. Você que não está conseguindo, como a gente tocar o carro aí na sua casa, pode ir até uma concessionária, fazer o Test Drive e verificar realmente. O acabamento é algo sensacional dentro desse novo Golf. Os bancos são espetaculares, até a direção tem um contato diferente, tem um toque diferente. Dentro do carro, vou pedir para o Henrique Oliveira então explicar para a gente como funcionam os modos de condução. Henrique, onde acionar, que tipos estão disponíveis para a gente testar. Bom, como a gente pode ver aqui, o carro tem uma central multimídia, onde você controla toda a parte eletrônica, de som, de navegação. A gente pode ver aqui que está no modo de navegação, o GPS. O GPS funciona integrado ao carro. Se o carro entra em reserva, o combustível está acabando, ele já pergunta se você quer ir ao posto de combustível mais próximo para reabastecer e leva até esse posto. Então está tudo integrado, o som, a parte de mídia, telefone com Bluetooth e tudo mais. Então, essa parte de modo de condução, que você muda o mapeamento do motor, o peso do volante, está nesse botão aqui. Na hora que você aperta aqui, ele entra nessa seleção do modo de condução. Você pode acionar o modo normal, você entra aqui em informação e ele lhe diz o que é que ele mudou. Então, ele está dizendo aqui para a gente que a direção está normal, ou seja, ela está mais leve, o motor está normal e o ar-condicionado está normal. Se eu voltar e colocar aqui no modo esporte, venho para cá, ele vai me mostrar que a direção está esporte, ela está um pouco mais pesada para deixar o carro mais seguro. O motor está no modo esporte, que você tem um motor com as respostas mais rápidas, consequentemente você vai ter um consumo um pouco maior e o ar-condicionado na condição normal, ou seja, está gelando tudo, está esfriando tudo que ele foi programado para esfriar. Se você colocar aqui no modo eco, a gente pode ver que a direção vai estar normal, ela vai estar leve, o motor está eco, ele vai estar um pouco menos potente, privilegiando o consumo. O ar-condicionado também vai estar no eco, ou seja, vai estar roubando menos potência do motor, consequentemente vai estar consumindo menos combustível. E a gente tem ainda, por último, essa opção aqui individual, que você configura como é que você quer. Você pode criar um programinha de condução para você. Ah, eu gosto da direção mais leve, eu deixo no modo normal, mas quero que o motor seja mais forte. Eu coloco aqui o motor no modo esporte. O novo Golf acaba com a espera de tanto tempo pela nova versão do modelo, e em breve deve ser fabricado no Brasil. Fim de Test Drive, testamos o Golf com Henrique Oliveira, carro realmente espetacular, vale a pena você conferir, fazer o Test Drive e ver tudo que esse carro pode lhe oferecer, com a expectativa de que ele possa ser construído aqui no Brasil, quem sabe em 2014 ou em 2015. Tomara que não mude, né, quando vier para cá. É, eu espero que a Volkswagen do Brasil consiga manter a qualidade de construção que o alemão tem, né. Eu acredito que sim, a Volkswagen está construindo uma fábrica das mais modernas do mundo, junto com a Audi, então não tem o porquê não manter a qualidade do carro alemão. Mas isso vamos ver. E no final do Test Drive eu tenho uma pergunta. Gabriel, qual a nota que você dá para o Golf? Rapaz, essa aí é a parte mais difícil. É a parte que eu sempre pergunto, mas é a mais difícil de responder. De conforto, eu dou uma nota 9, motor também 9, vou cair um pouco a nota no design, vou dar um 8, para a gente ficar aí numa média de 8,5 para 9. Dá uma boa nota? Dá uma boa nota, 8,5 passa por média, né? Passa por média, passa por média. Nunca fazia tempo que eu não tirava um 8,5 assim na escola. Valeu. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.